Nossa, deu, deu, deu. Nossa, tem ninguém. Onde eu dropo? Monte Olimpo. Vamos de Monte Olimpo, pô. Tá maluco? 35 só? Será que é o bug da loirinha e vai entrar tudo no final? Ou nada? Nossa, esse FPS tá dropando muito. Caralho, é agora? Ah, 35, é isso, mano. Matar 10 aqui tá valendo. Ó, já posso começar com essa arma azul aqui, né? É o que é isso? SMG nova? É. Nossa, tá travando muito. Dá muita. Nossa, tá travando muito. Viado. Ah, morri, véi. EG. Viado, eu não sei onde tem loot. Uma só sniper. Nossa, esse paca sniper salvou o Pugaboy. Eu não tô entendendo nada, rapaziada. Eu não sei que arma que eu tenho, que arma é o que aqui. Meu andar de lado tá muito estranho, véi. Que loucura, mano. Essa aqui é a 12 nova? Não tinha sifão, não? O sifão é só... Mano, só eu que tô sentindo minha onda de lado estranho. Que isso? Que isso? Ai, ai. Porra. Ai. Mano, onde que eu... Fudeu. Isso aqui é bote? Nossa, véi. Não entendi nada. Só sei que eu matei o cara com essa 12 nova aqui. Não, 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 não. Me deixa. Guys, o sifão é só com... É só com a medalhão do Hades, pô. Nossa, eu que não vou fightar com esse mano aqui, véi. Tá maluco. Me deixa em paz, véi. Eu só quero me curar, mano. Nossa, pra recarregar é um lixo. Tem cara de asa. Nossa, ele caiu ali em cima de asa. Porra, e esse bote aqui? Que bote é esse, mano? Alguém sabe me dizer que bote é esse? Que isso? É o Zeus. Que isso, mano? Gente, o que que tá acontecendo aqui? Derrote Zeus é minha filha, rapaz. Meu! O que é isso? Mano, o que que tá acontecendo, véi? Eu não tô entendendo, véi Por que que eu tô correndo rápido, mano? Eu tô ficando maluco Porque tem hora que eu tô rápido e tem hora que eu tô devagar, véi Eu não tô entendendo Eu peguei o medalhão dos rios, não me dá shield? Pega o raio Ah O que que o raio faz? É doido Preciso de metas Essas árvores aqui dão muito metas Ah, mas que isso Me deixa em paz, mano Eu quero entender sobre o jogo, irmão Nossa, eu corro muito rápido Tá porra Tá porra, eu sou o The Flash, viado Nossa Nossa, se eu morro de queda, eu ia ficar doido, véi Esse drop ficou bom, hein, mano Nossa, essas pedras tá dando muito, véi Sai fora, rapaz Duzentos Que doze ruim Gente do céu Que doze ruim O que é isso? Um bunker Nascem os bunkers do nada agora? Tem loot lá dentro Como abre? Pode ir pra, gente O que é isso? Duzentos Asa, mano Caralho Asa é maluquice Que CMG é essa? É a mesma, só que com mira Pera, deixa eu usar um kit aqui Nossa, esse bagulho tem Molotizão embaixo Olha Caralho A R nova Três mina, acho que é melhor, né Olha esse MG Tá Dá pra mudar Dá pra mudar Esse aqui é a Sky nova? Hum Interessante Balmite Que isso? Esse bagulho é massa, hein, mano Caralho Que massa Duzentos Duzentos Eu posso ir pra cima Chave demais, viado Cadê os caras? Nossa Fudeu aqui Pugaboy trolou Não, viado Que rifle mítico é isso? Acabou a bala, velho Vai se fuder, mano Viado, essa doze é porca, hein, mano Essa doze é porca, hein Ah, eu gostei da season, viado Ouro? Caralho, peguei ouro, rapaziada